Olá, muito boa noite, está no ar mais um plano de jogo aqui na TVE e vamos de imediato aos destaques do esporte desta quinta-feira. Grêmio e Corinthians empatam 100 gols pelo Brasileirão. Seleção Sub-17 vence Honduras e enfrenta a Alemanha pelo Mundial. A CBF e Guarani de Espumoso decidem hoje vaga para as semifinais da Liga Gaúcha de Futsal. E na entrevista vamos falar sobre o Centro Social Marista. Foi um bom jogo, mas o resultado ruim. Na noite passada, com a volta de Luan para o time titular, o Grêmio apresentou o lampejos do bom futebol, que caracterizou a equipe durante quase todo este 2017. Mas esse desempenho não foi convertido em gols e o placar praticamente faz o clube abandonar o título da competição e focar mesmo em ficar no G4. Grêmio e Corinthians fizeram um bom jogo no Itaquerão pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, as duas equipes jogaram abaixo do que são capazes e priorizaram mais a defesa do que o ataque. As chances tricolores e corintianas surgiram em contra-ataques e em bolas paradas, como nesta cabeçada dos paulistas, que quase resulta em gol. Ou nesta cobrança de falta de Edilson, que explodiu no travessão de Cássio. O retorno de Luan fez o Grêmio voltar a criar boas jogadas e ter produção em seu ataque, mas o gol não apareceu. Com o resultado, o Corinthians segue líder, nove pontos à frente do Grêmio, que pode perder a vice-liderança dependendo dos resultados paralelos. Faltando nove jogos para o fim do campeonato, os gaúchos devem abrir mão da possibilidade de título no Campeonato Nacional, priorizando sua permanência no G4 e as semifinais da Taça Libertadores da América, que começam na semana que vem. Agora a Copa do Mundo Sub-17. O Brasil goleou a Honduras e disputa com a Alemanha uma vaga nas semifinais da competição. Pelo Mundial de Futebol Sub-17, que é disputado na Índia, a seleção brasileira passou por Honduras e está nas quartas de final. A vitória brasileira por 3 a 0 contou com dois gols de Brenner, atleta do São Paulo, e um de Marco Antônio, do Atlético Paranaense. O próximo adversário é nada mais nada menos que a seleção alemã, que despachou a Colômbia por 4 a 0. O jogo é neste domingo, ao meio-dia e meia. Além de Brasil e Alemanha, completam as quartas de final, Estados Unidos e Inglaterra, Mali vs Gana e Espanha contra Irã, todos os jogos neste final de semana. O Brasil tem 100% de aproveitamento na competição, com quatro vitórias, e está confiante na busca pelo tetracampeonato. No gramado, vamos para as quadras. Nesta noite, saiu o primeiro classificado para as semifinais da Liga Gaúcha de Futebol de Salão. E pode ser tanto um velho conhecido do futsal gaúcho, como um novato que conquistou o seu primeiro título no estado no ano passado. Hoje é noite de decisão na capital nacional do futsal. A associação Carlos Barbosa recebe o Guarani de Espumoso no jogo de volta pelos playoffs da segunda fase da Liga Gaúcha. Ao time da Serra só interessa a vitória, já que no primeiro confronto deu Guarani, 4 a 3. O time laranja precisa vencer por qualquer placar, levando o jogo para a prorrogação. Em caso de empate no tempo extra, a decisão será nos pênaltis, com três cobranças alternadas de tiro livre para cada lado. Já o empate no tempo normal classifica o índio espumosense, que pode chegar na semifinal da antiga Série Ouro, um ano depois de ter sido campeão da Série Prato. Um feito histórico para o clube. A partida é no Parque de Esportes Tramontina e começa às 8 horas da noite. E agora no plano de jogo, vamos conhecer um pouco mais sobre o trabalho desenvolvido há 20 anos pelo Centro Social Marista de Porto Alegre, SESMAR. E quem está no estúdio conosco para falar das diversas atividades oferecidas é o educador das oficinas de esporte, professor João Paulo Petini. Boa noite, João Paulo. Boa noite, tudo bem? Primeiro explica para nós, por favor, quais são as atividades oferecidas pelo SESMAR. Eu sei que são muitas, né? Várias delas esportivas, que é mais na tua área, é isso? Bom, o SESMAR está dentro da região do Mário Quintana há 20 anos. Então ele trabalha com essa comunidade, que é uma comunidade com baixo índice de desenvolvimento humano. Então a importância do SESMAR lá dentro é desenvolver a comunidade com a sua formação, com o seu carisma e o esporte é uma ferramenta que a gente tem para isso. Então nós atendemos hoje no SESMAR mais de 1.200 crianças e adolescentes dentro da área social, colégio e polo tecnológico. Então dentro disso a gente trabalha com o esporte como uma ferramenta muito importante. E as atividades de esporte, elas são desenvolvidas no turno inverso do colégio da rede municipal, é isso? Que atividades que são essas esportivas? Eles têm atividades esportivas de futebol, vôlei, futsal, capoeira, dança, judô e jiu-jitsu, atletismo. A gente abrange todas as atividades esportivas com eles, porque a gente quer oportunizar a vivência do esporte. E assim, dessa forma, trabalhar alguns valores importantes, como a questão da disciplina, responsabilidade, solidariedade, cooperação. Esses valores são importantes para eles, para o dia a dia e para o futuro deles. Perfeito. E existe algum tipo de competições que vocês organizam, enfim, até para dar uma animada, anabolizada? A gente tem, ano passado a gente fez as Olimpíadas, e este ano a gente fez algumas atividades esportivas que desenvolvem muito mais a formação. Dentro do SESMAR a gente não trabalha com competição, a gente trabalha muito mais com a integração. Além dessas atividades internas, a gente também participa com as escolinhas, que a gente tem escolinhas de futebol, futsal e judô e jiu-jitsu. E aí, assim, a gente tem esse trabalho extra, que é no turno inverso ou à noite, e a gente participa de alguns campeonatos externos. Perfeito. E todas essas atividades, elas são gratuitas, né? E são oferecidas para o pessoal que mora nessa região e no entorno ali, é isso? Exatamente. As atividades do SESMAR todas são gratuitas e a gente quer o quê? Que a comunidade esteja inserida no dia a dia do SESMAR. E o SESMAR também quer estar inserido dentro do dia a dia da comunidade. Então, não tem custo nenhum, eles podem procurar através da rede de proteção e, assim, procurar a área de serviço social do SESMAR. Que daí são encaminhados para lá. Exatamente. Além dessa questão das práticas esportivas, tem também o colégio, né? Exato. O irmão Jaime Biazus. É isso, né? Para se inscrever também é através da rede, não tem um contato direto com você, você quer isso? Exatamente. Pela rede e aí a rede encaminha e a área de serviço social que faz esse processo de encaminhamento para ingresso no colégio. Mas dentro disso é muito importante dizer que a gente, como a gente tem essas três unidades dentro do SESMAR, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, o colégio e o polo, que o interessante é que essas crianças da comunidade, eles entram, eles ingressam no SESMAR com seis anos, eles passam do serviço de convivência para o colégio e depois para o polo. Então eles têm toda uma formação dentro do SESMAR que isso faz o quê? Eles estarem preparados para o futuro. Então a gente tem um trabalho em rede interno que trabalha essa valorização e principalmente a potencialidade das crianças e o protagonismo deles. Que bacana. Como é que o SESMAR, ele se mantém? É através da rede marista? Existe também algum tipo de parceria? As pessoas podem ajudar de alguma forma? O SESMAR se mantém através de parcerias e convênios que ela tem com o município. E é através desse, a rede marista e esses convênios que mantém a unidade. Quem quiser mais informações então sobre o SESMAR, para saber as atividades oferecidas, enfim, como é que encontra vocês? Tem site, telefone? Através do site marista, www.maristas.org.br e aí ele procura Centro Social Marista SESMAR e aí vai ter maiores informações ali dentro da página. Perfeito. Muito obrigada, professor. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Vamos falar agora de artes marciais. Uma técnica de defesa pessoal criada em Israel na década de 40, permite a qualquer pessoa lutar em defesa da sua própria vida. E é o Krav Maga. E hoje, não apenas policiais e militares, mas cidadãos comuns do mundo inteiro praticam essa modalidade. A repórter Clarissa Lima conversou com instrutores e alunos para saber como funciona. Acompanhe aí. Ao contrário do que muitos podem pensar, o Krav Maga não é uma luta ou uma arte marcial. Os movimentos e golpes dessa prática são técnicas de defesa pessoal. No Krav Maga não existem regras. Nenhuma. Tudo que é proibido em qualquer outro esporte de combate ou arte marcial, para nós, muitas vezes, está no início das defesas. Por exemplo, a defesa que você vai usar pontos sensíveis do corpo do agressor, como os olhos, ou a traqueia, ou o golpe para a genitália, faz parte do Krav Maga, desde o início. O aprendizado acontece de forma gradativa. O Krav Maga é construído em etapas. Então, todos os movimentos que foram demonstrados aqui, eles começam a ser treinados desde a faixa branca. E alguns dos movimentos, como defesa de faca, de bastão, levam mais tempo. Ele precisa que o aluno tenha uma construção de coordenação motora muito maior. Praticante da técnica israelense há sete anos, Ana Paula busca segurança no seu dia a dia. A defesa pessoal, ela te traz um autocontrole para te sair na rua, né? Tu entrar num carro, enfim, eu acho que é muito importante, principalmente para as mulheres, que é um alvo mais vulnerável, né? Então, eu busquei o Krav Maga em função disso, para ficar mais tranquila para andar na rua. Hoje, a gente vive situações onde as pessoas são arrastadas para onde não querem ir, obrigadas a fazer o que não querem fazer. E o nosso trabalho é justamente evitar essas situações. É dar às pessoas possibilidade de voltar para suas casas sãos e salvos. Além de defesa pessoal, o Krav Maga é uma excelente atividade física, que trabalha a capacidade respiratória, muscular e a velocidade de reação. Geralmente, nossos alunos, eles vêm da inatividade, porém, com a expectativa de conseguir fazer uma defesa pessoal para sua proteção pessoal. Em geral, a gente, depois de seis meses, já oferece algum condicionamento, apesar de não ser nosso objetivo principal. Nós temos também um sistema de graduação que requer um preparo físico maior. Então, a gente, aos poucos, vai preparando esse aluno para conseguir superar as suas dificuldades e conseguir realizar o nosso exame físico, tá? Mas sem nenhuma exigência fora do normal. O autêntico Krav Maga no Brasil é oferecido por cursos e professores credenciados à Federação Sul-Americana de Krav Maga. No site da instituição, existe a relação dos locais que ensinam a modalidade. E o plano de jogo de hoje fica por aqui. Na sequência, você assiste o programa Panorama. A gente volta amanhã, neste mesmo horário, sete horas da noite. Até lá. Beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho